E fala galerinha neutra, tamo aqui pra mais um vídeo, não é esse jogo, é que eu só tava ajeitando a casa, já já eu vou pro verdadeiro, agora que eu só quebro e aí Olha só essas duas casas. Eu peguei essas árvores no YouTube, a outra peguei só as metade, fiz o resto. Aí tá aqui a casa. Essa daqui é a única que eu peguei no YouTube. Esqueci. Não acredito. Opa, nem aqui não. Essa daqui. Esqueci do telhado. Legal que eu não disse que acendi tudo. Olha só. 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 Olha só, quatro. Olha só, o que eu não preciso, a água parece que tá poluída, eu vejo que não mata a casa. Olha só, o que eu vou colocar aqui, esse baú não tem nada. Olha só, o que eu vou colocar aqui, esse baú não tem nada, não tem nada, não tem nada. Olha só, o que eu vou colocar aqui, esse baú não tem nada, não tem nada. Olha só, o que eu vou colocar aqui? Olha só. 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 A pessoa já vem com um personagem assim Então, estou indo para o verdadeiro jogo É, voltei Dá para o tempo para você postar vídeo Mas hoje... Hoje sai Eu vou tentar Porque é isso aqui Não dá Quanto é? Eu vou tentar 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 O cara só deu uma headshot. Eita. Calma! 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 Cerrou, cerrou. Acabou o tirotei? Acabou na... Eu e minha boca grande Vai Derrota Nível 14 também, né? Faz um tempo que eu não ando mais jogando esse jogo A internet tá ruim Alguém ajuda aqui a internet Pegou uma granadinha Agacha Espera Também não vou fazer muito grande porque o celular tá quase descarregando Ai... Homem Oi. E lá vou eu. Só que não. Vou pegar os caras por trás. Aê, 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 aê. Aê, onde vai? Aê, aê. Mete o bala. Uh, vai pra lá. Melhor ir com a minha mesmo. A minha é um pouco mais forte. Aê, aê, aê. Isso, garoto. Mesmo na nuca. Vou pegar essa metralhadora. Isso daqui é mais forte do que a minha. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Vamos de novo pra cá. Grava aqui. Aí agacha aqui. Agacha. Acho que o personagem não tá agachando não. Só acabar essa partida que eu vou tá finalizando o vídeo. Eu tô doente. Meu celular tá descarregando. Tô perdendo. Tô perdendo a partida de 17 a 15. Será que eu jogando granada? Aí se cair em mim aí eu tô lascado. Igual aquele vídeo que eu fiz. Eu joguei a granada, a granada voltou. Só que eu não morri pra minha granada. Morri pro cara que morreu pra minha granada. E aí vai. Vai, vai. Se voltar ele, eu me lasco. Volta, voltou. Vai voltar. Ó, voltou. 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 Voltou não. Não, cansei. Vou pra cima. Logo no barril. Ó, deixa pra lá. Metei tiro na nuca desse... Cara. Nossa. Minha garganta já tá doendo. Toma. 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 Vou já finalizar o vídeo. Botar meu celular pra carregar. Próximo vídeo eu não sei quando é que vai ser. Só se quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar. Então, muito obrigado por assistir. Falou. Tchau. Fui.